Cancei de ficar sozinho Num dilema sem igual Comparo meu novo amor A perdiz do Pantanal A perdiz é carinhosa É meiga e de fala franca É minha nova paixão Mas não sei por que razão Que ainda meu coração Não esquece a garça branca A perdiz me dá carinho É fiel e companheira Ao contrário a garça branca É mulher aventureira Amor que não dura nada Amor que não tem raiz A garça é cheia de encantos Por ela eu já chorei tanto Mas quem enxugou meu pranto Foi uma linda perdiz Preciso ser mais amigo Da perdiz do Pantanal A garça é amor fingido É um bem que me fez mal Adeus linda garça branca Que nunca me fez feliz O seu ninho eu construí No bairro Amambai Agora será aqui O descanso da perdiz O que é oi, 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 oi O que é oi? A garça é que nunca me fez Obrigado.